Sempre devemos trazer no nosso coração, irmãos e irmãs, a lembrança de que este momento não é um momento comum. Não é um momento que nós criamos. Este é um momento que foi estabelecido pelo próprio Senhor. É Ele quem estabeleceu para que aqui junto estivéssemos, diante da sua mesa. E, nesses instantes, o Senhor tem permitido que nós possamos contemplar exatamente este cenário. Ele é o centro. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o centro absoluto de todas as coisas. E Ele, sendo Rei dos Reis, o Criador do Universo, o sustentador desse mesmo Universo que Ele criou. E Ele é absolutamente santo. E de que maneira adequada nós devemos nos aproximar diante dEle, se não de uma única forma, em adoração. Nós aqui não viemos nesta manhã, como não temos vindo em outras manhãs, para pedirmos coisas a Ele, para falar dos nossos problemas, de falar a Ele das nossas lutas. Mas aqui viemos, unicamente, com um único objetivo, de dar adoração, de louvar, de dar a Ele, prestar a Ele, todo louvor que lhe é devido. Então, irmãos e irmãs, este é um privilégio. É um privilégio que nós temos no nosso íntimo. Aqui, como um só, nós adoramos o Senhor. Um só. E eu gostaria, em breves palavras, compartilhar alguns pensamentos a respeito do sumo sacerdócio, do Senhor Jesus Cristo, que segundo a Palavra de Deus, especificamente lá no Livro de Hebreus, nos mostra que é segundo a ordem de Melchizedek. Lá no capítulo 5, por exemplo, nós temos aí uma palavra tão especial que nos mostra esta realidade. Ali nós vamos verificar que há uma comparação e um destaque que o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio araônico, que havia sido estabelecido pela lei. Então, vamos ler aqui umas pequenas parcelas das Escrituras. Capítulo 5, a partir do verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de conduzir-se dos ignorantes e dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, se não quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melchizedek. Até aqui, irmãos. Então, nós temos aqui uma comparação, onde os nossos corações podem ver de maneira muito clara que o sacerdócio que foi estabelecido pelo próprio Deus, lá na Melchizedek, sacerdócio que tinha o fundamento no sacerdócio de Arão, ele é inferior ao sacerdócio de Jesus Cristo. E nós vimos como a palavra de Deus nos mostra que deveria ser a escolha de um sacerdote. Primeiro deveria vir dos homens, deveria ser um homem que representasse o próprio homem diante de Deus. Mas não somente isto, este homem deveria ser escolhido pelo próprio Deus. E nós sabemos que Deus estabeleceu a tribo de Levi. E não somente a tribo de Levi, mas Ele escolheu da família de Arão, aqueles que seriam os sacerdotes subsequentes. Mas quando nós olhamos mesmo para o sacerdócio Araônico, nós temos muitas riquezas e muitas preciosidades a observar. Porque o sacerdócio Araônico era um tipo, uma figura daquele verdadeiro sacerdócio que seria estabelecido de modo eterno, que seria o do Senhor Jesus Cristo. E algo muito interessante, apenas vou me reportar aqui ao endereço, nós não precisamos ir lá neste instante, pois os irmãos e irmãs, olhem Êxodo capítulo 28, e lá vocês vão verificar que há uma descrição muito clara a respeito das vestes especiais que o sumo sacerdote deveria ter para cumprir toda aquela ordenança que o Senhor daria a ele. Ali nós vemos que há uma descrição que o sumo sacerdote deveria usar uma estola sacerdote e essa estola sacerdote ela deveria ser toda entretecida com minhas de ouro. E não somente isso, ela deveria ter quatro cores diferentes. Estofo azul, púrpura, púrpura, carmesim ou escarlate e linho branco, fino retorcido. O estofo azul, lógico, apontando para a realidade celestial que ele representava. Púrpura era uma cor que somente a realeza poderia usá-la. era uma cor que somente os mantos dos reis poderiam ter. Púrpura. O escarlate, o escarmezim era um vermelho muito vivo que nos aponta, obviamente, fazendo a ligação com a obra do Senhor Jesus Cristo para o sangue dele que foi derramado na cruz. E o linho fino, puro, retorcido, apontando para a pureza, para a justiça e para a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então, nós já vemos nesses quatro detalhes das cores, o azul, a púrpura, o escarlate e o linho branco que são realidades que apontam para Jesus Cristo. São tipos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois a origem dele é celestial, ele é pleno de realeza porque ele é o rei dos ex, o Senhor dos senhores. Ele realizou uma obra perfeita no Calvário quando derramou seu sangue por nós e ele verdadeiramente vestiu uma pele igual a nossa. Ele foi verdadeiramente homem, excetuando a questão do pecado. Graças ao Senhor. E ele também, dentro dessa expressão humana, ele manifestou-se em absoluta justiça e em absoluta pureza. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, olhando para a figura do sacerdote Arão, mas sobre essa estola sacerdotal, havia sobre os umbrais dele, duas pedras de ôniques, uma em cada lado. E em cada pedra de ôniques, haviam ali gravados os nomes de seis tribos numa das pedras no ombro direito e seis nomes gravados das outras tribos de Israel no ombro esquerdo de Arão. Por que será isto? E não somente isto, sobre aquela estola sacerdotal, havia pedras, doze pedras em diferentes cores que foram encostadas com fios de ouro em forma quadrada sobre o peitoral do sacerdote. Isso tudo tem um significado muito importante. E sobre cada pedra, um nome de cada tribo. Uma pedra trazia o nome de uma tribo e assim sucessivamente até preencher as doze tribos de Israel. O que que isso representava? Nós sabemos pela palavra de Deus lá no livro de Levítico capítulo dezesseis que Israel uma vez por ano tinha uma festa nacional, a festa do perdão, a festa da expiação, aonde exatamente naquele instante no santíssimo lugar o sumo sacerdote, no caso Arão, ele entrava lá vestido com aqueles trajes, com aquela estola sacerdotal, com aquelas pedras, com todas aquelas descrições, não sem sangue, porque ele deveria ali diante do propiciatório que estava sobre a arca, então aspergir o sangue, que representava o que? Representava ali que eles estavam ofertando o sacrifício, ele, tanto pelos pecados do povo de Israel, como que pelos seus próprios pecados, e ali uma aliança era renovada até o ano que vem, o ano seguinte, para que novamente todo aquele sacrifício fosse novamente executado. Mas havia também um detalhe dentro, um detalhe na estola sacerdotal, nas sobrepeles, que na parte da orla eram colocadas cinetas e um pequeno espaço colocadas romãs, cinetas e romãs, até que cobrisse toda a volta da estola sacerdotal. E o sumo sacerdote dentro daquele ambiente chamado Santíssimo Lugar, ele não podia ficar parado, ele tinha que se movimentar para lá e para cá e o sinal disso era que as cinetas tocavam, porque se parasse de tocar haveria um peso de juízo sobre ele. Então, tudo isso são figuras muito claras, muito lindas da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O que representavam então aquelas pedras de ônique sobre os ombros do sumo sacerdote, o que que havia no coração de Deus quando ele determinou isso através de Moisés revelando esta verdade é que o sumo sacerdote carregava sobre os seus ombros toda a nação de Israel e estava debaixo dos seus cuidados e proteção toda a nação de Israel mas não somente isto ele carregava cada filho de Israel sobre o seu peitoral um afeto de Israel por isso que a Bíblia fala que quando nós lemos que o sumo sacerdote escolhido por Deus ele deveria ser capaz de condoer-se dos ignorantes e esta palavra no seu sentido original era suportar com caridade no seu coração toda a dor do seu povo agora quando nós pegamos esta figura desse tipo e olhamos para o nosso antitipo que é Jesus Cristo a heredidade ele o criador do universo não só o criador do universo mas o sustentador do universo ele sustenta o seu povo sobre os ombros mas não somente isto irmãos e irmãs ele nos traz gravados no seu peito ele dispensa nós um afeto eterno por cada um de nós que estamos aqui individualmente ele dispensa esse afeto eterno então vejam só a figura do sumo sacerdote como é preciosa nós havíamos mencionado a questão de que na orla das vestes haviam ali então as cinetas e as romãs as romãs representando a vida a fertilidade da vida e nós temos algumas passagens nós não precisamos ir os irmãos podem conferir Mateus 9 Lucas 8 que é a mesma passagem que traz a experiência daquela mulher que há 12 anos ela estava sofrendo de um problema de perda de sangue havia uma perda incontrolável de sangue naquela mulher e médico nenhum conseguia resolver o problema até que numa movimentação ela viu Jesus e disse no seu coração se eu tão somente tocar na bola do seu vestido eu ficarei salado e nós sabemos o que aconteceu quando ela tocou apesar de muita gente ter tocado Jesus Jesus disse assim alguém me tocou os discípulos não entenderam isto mas alguém havia tocado e aquela mulher com uma fé singela disse se tão somente eu tocar na orla das vestes desse senhor eu serei curado e ela foi ali mostrando claramente o exercício sacerdotal do nosso senhor Jesus Cristo e por no capítulo 14 do livro de Mateus lá no seu final vai nos mostrar que Jesus quando estava na região de Genezará multidões vinham até ele buscando ser curadas e elas simplesmente desejavam tocar nas orlas das vestes do senhor Jesus e todos que tocavam eram curados mostrando a realidade a expressão do sumo sacerdócio do nosso senhor Jesus Cristo então quando nós estamos diante de um momento como este olhando para a mesa onde nós vemos o pão nós vemos a taça com vida nós devemos ter o nosso coração que ele é aquele que verdadeiramente sustenta o seu povo sobre seus ombros ele que sustenta o universo nos sustenta mas ele também afetivamente com amor eterno nos tem no seu peito orado ele nos tem ele nos ama verdadeiramente e ele dispensou todo o seu amor e provou isto lá na cruz do cavalo e quando nós nos reunimos diante do senhor num momento como este o que vamos dizer a ele nós vamos dizer que o amamos nós vamos proclamar a ele toda a nossa adoração vamos dar a ele todo o louvor que lhe é devido através dos cânticos através da leitura da palavra através de expressões então é um momento que nós não devemos nos aproximar de ajuda do senhor com os nossos cestos vazios numa figura todos nós temos motivos de gratidão ao senhor de expressar a ele aquilo que ele representa para nós foi ele que impediu que nós vivenciássemos esse momento segundo entendemos na palavra do senhor a reunião mais sublime do povo de Deus é a reunião do partido do povo porque é a reunião onde nós nos voltamos unicamente diante dele e para ele expressamos a ele toda a adoração que lhe é merecida que lhe é devida é o momento e é tão precioso irmãos e irmãs sabermos que fomos constituídos como sacerdotes significa que todos nós podemos chegar diante da mesa todos nós podemos participar do pão todos nós agora sempre é bom e salutar pensarmos que todos nós que fazemos parte da família de Deus não importa se fomos aceitos pelo senhor somos da família dele recebemos o convite para participar da mesa recebemos o convite para partirmos o pão e bebermos do cálice somos tão privilegiados irmãos e irmãs somos tão privilegiados então ao introduzirmos esse momento nós devemos sempre lembrar e ter no nosso coração sabe que este momento deve estar regado de adoração de louvor através dos cânticos dizer a ele o quanto nós amamos o quão ele é precioso para nós o quão ele é sublime porque ele está sentado no alto e sublime trono reinando soberanamente e dessa maneira tão singela que ele permite que tenhamos aqui podemos expressar a ele toda a gratidão do nosso coração então a ele irmãos e irmãs toda adoração toda glória toda honra e que tenhamos liberdade e que o Espírito Santo nos conduza sabe nesse momento que pertence ao Senhor que possamos adorá-lo que possamos realmente prestar a ele prestar a ele toda adoração bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo do Senhor Jesus Cristo